Cara, tem uma coisa que o Lucas vai contar a vocês, sim, eu tô muito, muito orgulhoso, muito orgulhoso. Sabe quando, tipo, a pessoa que tá do seu lado entender o YouTube, tipo, vai ser um checkmate, assim, um país, uma parada assim, um sonho gigantesco realizado, eu tô, tipo, eu acho que eu tô muito feliz, tô muito orgulhoso. Eu tô de pra abrir a boca, mas é uma parada, assim, que, tipo, pra quem sonha com isso, é gigante, gigante, de uma moral absurda, um prestígio muito grande, e ele será o pioneiro nesse contexto. Vocês vão ficar de boca aberta e muito orgulhoso dele, assim como eu tô também. Essa parada do Lucas que eu tô falando pra vocês, por que é tão gigante isso? Porque, primeiro, é uma coisa muito difícil no nosso país, alguém conseguir uma dessas entradas no que ele vai fazer e da forma como foi feita. E, segundo, por ser um gay, né, assumido, casado. Eu acho que é a primeira vez na história disso que alguém fará parte pela porta da frente gigante, tipo, assim, com os dois pés na porta e, tipo, Eu acho que vai ser uma expectativa muito grande para as pessoas saberem, mas é muito gigante, assim, sabe, porque você vê os paradigmas sendo quebrados E o respeito que você tem ao ponto de dizer assim, não, nós queremos você aqui e, tipo, queremos você aqui e vamos fazer, vamos comprar a sua ideia E você vai chegar gigante, sabe, então, não é de qualquer jeito, não é, sabe, é, tipo, assim, nenhum lugar muito de destaque Em algo muito consolidado, de muita referência Que era o sonho dele, tipo, assim, como eu sempre disse a ele, né, eu disse, cara, Deus vai honrar e... Gigante, sabe, então, pra quem dizia, não, é só o marido do Carlinhos, é só o marido do Carlinhos, não sei o quê, tá duvidando Foi justamente todo o trabalho, o esforço dele, as coisas dele que fizeram chegar até esse ponto que era o maior sonho da vida dele Então, vai ser um boom, ele merece ser muito festejado e comemorado quando eles puderem dar a notícia oficial E nada vai dar errado, porque já tá tudo certo, é um negócio gigante, tudo... já está tudo ok, já... Vocês vão, sentem muito orgulho, festinha, assim como eu também estou sentindo E eu vou estar... só aplaudindo, dizendo... é isso aí Estou orgulhoso Mas vai ser um marco Principalmente pra quem é... não apenas por isso, porque isso é um detalhe Mas pra comunidade, né, espero eu que eles não... Porque geralmente são os primeiros a falar mal e botar pra trás, né, mas disso não tem nem como Porque quando a gente consegue respeito de um... grande parte de um país como esse Que quase não respeita ninguém E chega onde chegamos e onde ele vai chegar agora Não há crítica que chegue perto do sucesso Que é real Curta e se inscreva nesse canal Ative o sininho das notificações E aí E aí E aí E aí E aí E aí